Ou isso aqui vai envenenar todos eles quando eu borrifar, ou eles vão acabar morrendo afogados, então não vai sobrar nenhum. Aí, esse é o cheiro dos percevejos morrendo. Bom, você pode comprar um produto, mas eles são muito caros. Pode chegar a custar até 40 dólares por frasco, então o jeito mais econômico para conseguir limpar as minhas roupas é fazendo uma mistura de alho, água e vinagre. E sai praticamente de graça. Aí eu estendo aqui no varal para secar e o cheiro forte junto com o calor do sol vai matar os percevejos e todos vão cair mortinhos. A Mukirana Lidia Bate se recusa a gastar seu dinheiro suado, principalmente quando se trata de sua promissora carreira de consultora de estilo. É que eu consegui essas roupas de graça, por isso eu me recuso a gastar dinheiro pagando um profissional para lavá-las. Eu vi que não precisava só ser econômica, mas que dava para conseguir as coisas completamente de graça. Oi, mil desculpas. Eu soube que sua mãe faleceu. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda para cuidar das coisas dela... Não, não. Não, tudo bem. Eu pesquiso obituários de jornais há quase seis anos. Bom, para mim isso é um jeito de conseguir roupas vintage de graça, consultando os obituários no jornal. E aí, saber qual é a hora certa para procurar a família e perguntar se eles gostariam de doar as roupas para mim. E em troca eu organizo e levo tudo embora. Muitas pessoas oferecem um serviço e cobram muito dinheiro para separar e catalogar tudo na casa. E eu, na verdade, faço isso de graça. A minha mãe adorava a moda, gostava muito de se vestir. E eu também adoro. Eu sou apaixonada por isso. Na verdade, eu tenho até um blog de moda, onde divido tudo com o mundo. É a minha paixão e... Bom, o que você vai fazer é separar coisas que eu nem sabia o que fazer com elas. Isso. Cuidado, o corrimão está um pouco frouxo. A primeira dica é estar preparado para possíveis percevejos. Eu sempre uso luvas. Serviços profissionais podem cobrar até 10 mil para organizar os pertences do falecido. Durante seu trabalho investigando funerais, Lidia ajuda os parentes e economiza algumas centenas de dólares em roupas vintage de qualidade. Uau, que vestido mais lindo. Parece um pavão. Divino. Eu simplesmente amo economizar dinheiro em roupas. Não tem nada de errado em querer economizar em roupas. Meu sonho é mostrar para o mundo que ter estilo pode ser super barato. Uma blusa de uma marca famosa pode custar mais de 300 dólares. Mas a Lidia não compra pela marca. Ela compra por quilo. Quando a gente começar, vai ser um salve-se quem puder. A gente vai lá, pega um carrinho e mãos à obra. Olho vivo. Procure pegar os melhores tecidos que achar. Tá bom? Tá, você quem manda. Normalmente a Lidia é muito educada na dela, mas hoje ela tá muito agressiva. Hoje ela é outra pessoa. Vai ser divertido. Beleza. Bom dia, pessoal. Pronto, tá vindo. A gente usa os sinos para avisar para as pessoas que estamos trazendo coisas novas. Assim elas podem se preparar. Não deixe ninguém pegar as coisas boas. É muito importante para essas pessoas conseguirem os melhores produtos e não deixar nada passar batido. Isso é lixo. Cachimeira? Isso era o que a gente tava procurando. Eu já vi um suéter de cachimeira custar mil dólares. Esse é nosso. É um trabalho duro que requer muita paciência para encontrar os diamantes brutos. Ah, eu acho que peguei esse primeiro. Tipo aquele suéter de cachimeira divino num monte de lixo. Esse aqui é leve. Praticamente não pesa nada. Então sai quase de graça? É, sem dúvida. Joga na sacola. Muitos clientes, muitos já se atracaram. E a gente teve que separar. A maioria das pessoas é muito boa, mas... Mas sim, a gente já teve alguns problemas. Clientes foram banidos da loja. Uou. Eu preciso muito dessa saia. Eu também vou precisar de roupas novas para usar depois do bebê. É, elas podem ficar bem agressivas às vezes. Que tal a gente decidir isso num joaquimpo? Tá bom. Tá bom. Tá. Você precisa saber se virar. Eu não sei o que teria acontecido se a gente tivesse perdido. Teria que usar o plano B. Que seria pegar e sair correndo. Então a gente conseguiu criar esse modelo por menos de 4 dólares e 50 centavos. O suéter de leopardo e essa bolsa de couro, super moderna, custou 1 dólar e 50 por quilo. E a saia preta, pliçada, era de uma senhora que não vai mais precisar dela. Então saiu de graça e o resultado faz parecer que gastamos mais de 200 dólares. Mesmo sem gastar quase nada nas peças que ela compra para postar no blog, eu fico surpresa porque o resultado é sempre bom. Não segurem suas bolsas na frente, segurem ao lado do corpo. Isso, perfeito. Eu sinto um orgulho profissional muito grande quando eu vejo que consigo montar esses visuais praticamente de graça. A gente conseguiu montar esse conjunto completo por menos de 10 dólares. Eu sempre vou ser econômica. Isso. Eu acho que mesmo se ganhasse na loteria, eu não ia aceitar pagar os preços das coisas nas lojas. Isso. Essa vai ficar linda.